Seu estado de saúde Seu estado de saúde Seu estado de saúde Também, graças a Deus Pelo acontecido, eu tô mal, né? Eu só sinto a incomodação só do braço, né? Esse eu sinto ele de vez em quando, né? Tomando remédio, recupero Como é que é voltar pra Palmas depois do acidente? Saúde, cada vez mais, né? A vontade de me ajudar Que a saúde retorne novamente Depois de tudo que aconteceu Qual o seu sentimento agora? Meu sentimento é que Os outros companheiros foram, né? Pela viagem que eu estava viajando E a recuperação É Deus que vai nos dar E a auxiliação da Prefeitura Minha memória não dá para Tu não lembra, né? Tchau 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 Tchau